Música Gente, aqui atrás de mim é a loja que vende só arma. Supostamente é pra caçar, né? E os preços variam bastante. Eu gostaria de filmar lá um pouquinho, mas eu não sei se vai poder, ok? Então vamos lá, vou perguntar e vamos ver o que eu consigo. Certo? Vamos nessa então. Então pessoal, essa aqui é a loja que eu tô falando pra vocês, né? Então eu vou tentar mostrar aqui o máximo que eu puder. Eu já fui autorizado pra filmar. Falaram que não tem problema. E vamos que vamos, ok? Vamos, ok, ok. 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 O que é isso? Então, gente, esses aqui são Glock, tá? Essa dali é Glock, 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 não, três Glock. Elas custam R$649, tá lá. R$599,00 e R$519,00. Essas armas, elas são um pouquinho famosas. Olha só, olha só, aquela... Isso é uma máquina? O que é isso? Eu não sei nada sobre armas. É um Bunchmaster Predator, R$1697,00. Aquela bichinha lá. Agora, olha só, gente. Olha o tanto de arma. E aqui nos Estados Unidos é assim. Você chega... Quando você chegasse no bar e pedisse um cigarro, aí você pede a arma que você quiser. Agora, vamos lá, mais arma aqui. Esse é o R$299,00. R$299,00, Beretta? Beretta? Beretta, sim. Isso é para você. Eu só queria que eu ainda tivesse aquele... Bom, Darren, você é meu pai, né? Você tem outro branco aqui. Sim, tem três. Gente, nossa. Isso é a América. O resto é brincadeira. O que é o direito de armazenar a arma? O segundo amendo? Essa é a segunda emenda americana. O direito de possuir a arma. Isso é por aqui, ó. É, para estar explicado por que nos Estados Unidos não precisa de muro. Se entrar no quintal do outro cara, chungo na cara. Esse aqui está até com a mira e tudo. Eu não sei o nome de nada em arma. Eu não sei o nome de nada. É. Uhul, amor. Você comprou para nós agora? Sim. Olha a taxa de preço. Sim. Uau, bom. Uma para você e uma para mim. Beleza. Entendi. Agora esse barquinho aqui só por apenas 17 mil dólares, olha só, olha o bichinho como é que tá, olha aí, tudo novinho, tudo brand new, e aí, vamos pescar? Vamos agora pescar? Uau! É assim, isso aqui é o estilo de vida que os americanos gostam. I was gonna come back here on you in a car. Um barquinho desse aqui você pode comprar por R$ 25.995,00 pra pesca, pesca, pesca. Esse daqui, R$ 20.000,00, você pode pegar um descontinho de R$ 2.400,00 e leva esse aqui pra casa, certo? Ou você pode comprar esse aqui, que custa somente R$ 13.000,00, preço normal R$ 14.145,00. Olha o motorzinho aí, motorzinho potente, e estamos aí, olha os precinhos aí. R$ 4.000,00, você leva um bichinho desse aqui pra casa. Muito popular agora nos Estados Unidos isso aqui, é um brinquedinho bonito, né? Ou você pode levar esse daqui, o R$ 3.000,00. E aí, olha o que você vai fazer aqui, olha o que você vai fazer aqui. Agora, pra gente finalizar, pois, tá ok, gente? Vamos finalizar com esse barco aqui, olha só. R$ 28.500,00, tá? Quando você vier pros Estados Unidos, você vier morar nos Estados Unidos, ficar rico. Não precisa ficar rico, né? Que isso aqui, pois, isso aqui qualquer um pode ter. Tá? Isso não é coisa de rico, não. Qualquer um pode ter um barquinho desse. Aí você me leva pra uma volta de barco no lado, ok? Olha só. Que potência. Uau! E o motor tá ali, ó. Ele é embutido, certo? Tá ali dentro. Precinho de novo, pra você não esquecer. R$ 28.400,00. Tá tendo um descontinho, tá? De R$ 1.600,00 a R$ 1.700,00. E olha só o barquinho. Isso aí é beleza pro verão. Pro verão, né? Você vai tirar uma onda aí no verão aí. Não vai passar mal no verão. Isso aí. Aí, tem espaço aqui pra sentar aqui. Olha só. Agora, vamos lá dar uma olhadinha lá. Por cima. Não sei se você pode ir lá. Agora, isso aqui é o que se pode chamar de ostentação, né? Ok, então. Esse barco aqui, ele custa uns R$ 28.500,00, ok? Se você fosse comprar ele hoje. Mas olha só que legal. Você pode pagar em 12 anos R$ 220,00 por mês. Nesse lindo barquinho aqui. Você pode financiar ele por até 12 anos. Olha só. Vou mostrar de novo. R$ 220,00 por mês. Ok? Agora, é como o Albertinho fala, né? É pra chorar esses preços, hein? Bem, gente. Então, é isso aí. Se você vier um dia morar nos Estados Unidos e você quiser saber o que é caçar e pescar, você tem que ir numa loja dessas, tá? Porque essas lojas são demais. Elas são realmente demais. Você vai realmente sentir aquela coisa assim e a vontade que dá é você chegar aqui comprando e já ir pescar já no outro dia. Caçar, ir pras montanhas. Fazer o que tiver que fazer. É uma aventura isso aqui. Mas, pra mim, a minha vontade fica só aqui. Porque eu não acho que eu vou ser um caçador, não. Só você dar um tiro aí num desses animais aí não vai dar certo. Pra mim, não vai dar. Mas o mundo da pesca e da caça é realmente fabuloso, né? É muita coisa. E isso aqui é a Carolina do Norte. Então, se você quiser conhecer mais sobre o sul dos Estados Unidos, você tem que conhecer muito sobre caça, sobre pesca, sobre sobrevivência aí no... Como é que se diz aí? Nas montanhas, né? No Wilderness. Nem sei como fala assim em português. Não tenho nem ideia. Mas, é isso aí. Essa é a aventura de hoje. Obrigado aí por tudo aí. Aqui é o JC e Family Família pra você. Bye!